Um scan de quase um milhão de reais em skins de CSGO acabou de acontecer. Esse colecionador foi vítima de um roubo e acabou de perder todas as suas skins de CSGO. Entre elas estava essa Dragon Lore Souvenir de 250 mil reais, uma Karambit Blue Jam de mais de 200 mil reais e diversas outras skins raras. Vou mostrar pra vocês como que ele foi roubado, quem foi o Scammer, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, vamos que vamos. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Bom galera, aqui no canal eu sempre trago pra vocês as novidades envolvendo skins de CSGO e dessa vez a novidade que a gente teve aí foi um roubo quase que milionário que aconteceu essa semana no cenário de skins high tier de CS. Bom, já postei diversos vídeos pra vocês, sempre dando dicas de como se proteger de Scammers, de como não ser roubado e não perder suas skins. Mas infelizmente esse colecionador acaba de ser roubado. O nome dele é A.K.A. 2K, em inglês seria A.K.A. 2K, né? Que seria como se o nick antigo dele fosse 2K, sei lá, A.K.A. É conhecido como no passado, alguma coisa assim. E se a gente entrar no inventário dele, que era quase que um inventário milionário, agora só sobraram duas skins. Essa faca Emerald que estava ainda em trade lock. Faca que custa hoje 45 mil reais. E além dela, acho que o único item de valor aqui vai ser essa A.K.A. Case Hardened, que tem o pente azul. E ela pode valer um pouco mais simplesmente pelo pente. Ah, claro, também temos os 4 dignitas, mas não estamos falando de uma Blue Jam caríssima. Então com essas duas skins e algumas outras baratinhas e agentes, o inventário dele no momento custa um pouco mais de 50 mil reais. Mas o A.K.A. 2K tinha um inventário de quase um milhão. E o que aconteceu foi o seguinte, eu descobri desse roubo por uma postagem no Twitter, onde o Ersan, um colecionador de skins, estava reportando um inventário de 700 mil yuan que tinha sido escamado. Ou seja, um roubo de mais de meio milhão de reais. E a gente vai ver que na realidade as skins custam até um pouquinho mais do que esse valor aí. Continuando aqui, ele postou 100 mil pessoas, já viram esse tweet. Ele contou a história que alguém estava impersonando, ou seja, estava se passando pelo Siloc1337. Um colecionador de skins com adesivos conhecido na comunidade, que inclusive já me vendeu skins no passado. Eu comprei dele no passado. Essa Alpe Dragon Lore com um Eye by Power no scope 0.01. Não tinha esses crowns. O colecionador que está com ela hoje, que aplicou. E comprei também do Siloc junto com a Dragon Lore. Uma skin que hoje eu emprestei para o Simple. E está aqui no inventário dele, que é a Desert Eagle Blaze. Essa daqui, né? Com um Eye by Power e um Dignitas. Eu comprei também do Siloc. E ele é um conhecido colecionador na comunidade, porque ele sempre tem skins de uma só cor. Então, uma época ele tinha skins que eram azuis com Titan. Nesse momento, ele tem skins que são vermelhas com Eye by Power. Algumas, como é o caso dessa Diggle aqui, que está no inventário dele. Praticamente idêntica à minha, né? Só não tem o Dignitas aqui embaixo. Portanto, é um colecionador que a galera sabe que está sempre atrás de skins vermelhas. Tanto luvas quanto facas. A gente pode ver aqui, ó. Facas vermelhas, luva vermelha. Inclusive, essa daqui com certeza é uma Queen Song Kimono com bastante head. Porque o Siloc gosta disso. Inclusive, ele conversou no passado comigo quando eu tinha uma luva Max Head Tier 1. E acredita ou não, agora é ele que tem a luva Max Head Tier 1, igual a que eu tinha antes, tá? Uma luva de 100 mil reais. Ou seja, ele tem uma luva que mostra para a comunidade. Ele é um cara entendido de skins vermelhas e luvas Max Head. Já que simplesmente essa Queen Song Kimono aqui no inventário dele vale mais de 100 mil reais. Na realidade, essa luva específica que está aqui no inventário dele foi minha, né? Durante dois anos. Então, ele está com a minha antiga luva. Continuando, só para dar uma ideia, galera. Se o Siloc chegasse em mim querendo comprar uma skin minha, eu venderia. Porque é um amigo meu, é um colecionador antigo. E assim como eu conheço ele, muita gente na comunidade também o conhece. Agora, nós temos aqui no Twitter uma print onde o Aka2K, o cara que foi escamado, estava conversando com o Siloc e clicou em um link para possivelmente ver o valor da sua luva vermelha. Se liga só, o Siloc envia para ele um link de um site para trocar skins. Porém, esse link estava comprometido. Era um phishing link, um link bait para o Aka2K clicar, entrar com a sua skin e ser escamado por API. E a galera do Twitter encontrou o fake do Siloc. Esse perfil da Steam aqui, se a gente checar, o último link que ele estava usando antes do atual era Siloc. Ele também trocou a sua foto da Steam. Então, o Scammer estava se fingindo de Siloc e roubando as skins do Aka2K. O próprio Siloc tweetou algumas horas depois, pedindo para todo mundo sempre tomar bastante cuidado e sempre checar duas vezes antes de fazer alguma troca. E foi então que esse perfil conseguiu escamar o colecionador. Porém, ele não mandou as skins para o inventário dessa Steam aqui, já que aqui a gente nem tem itens de CSGO. Mas ele mandou todas as skins do Aka2K para esse perfil aqui da Steam, com esse nick aqui em chinês. E olha só, galera, o tanto de item. Na realidade, eles pegaram só os itens caros. Os itens baratinhos do Aka2K eles não pegaram, mas temos aqui 13 itens que foram roubados. Caraca, mano. Eu já vou analisar skin por skin e tentar dar um preço para elas, mas antes eu vou aqui na data base de skins colocar o link da Steam do Scammer, que é esse cara aqui, né? E aí, olha só o que a gente observa. Todas as skins realmente eram do Aka2K. Olha aqui a fotinho dele. E todas as skins foram transferidas para esse inventário dois dias atrás. Que não tinha nenhuma outra skin. Só tem realmente as skins escamadas, por algum motivo esse inventário está público ainda. Pois bem, agora que ele realmente perdeu as skins, vamos finalmente ver o preço delas. Essa aqui que é uma HAL Factory New 0.01 com 4 crowns. É uma skin que não vende por menos de 40 mil reais. A segunda skin dele, uma versão barata, digamos assim, da Headline com 4 Abbey Powers. Essa é uma AK que tem 4L de biolográfico, um adesivo que custa bem menos que o Abbey Power. É uma skin que custa cerca de 50 mil reais. Essa AK aqui, tá? Aí, seguindo. Ele tem uma Crimson Kimono, que não é Max Head. Porém, tem bastante vermelho na mão esquerda. E também tem bastante vermelho na mão direita. Esse pattern aqui vende por cerca de 20 mil reais. Nas condições que ele está, né? 0.15, bem, bem novinha essa luva. Na realidade, pode passar de 20 mil. Depende muito do colecionador. Ah, e na print do Twitter, a gente viu que ele estava conversando com o Siloq. Exatamente sobre essa luva. Então, eu não tenho certeza do que aconteceu aqui. Mas, possivelmente, ele estava fazendo um price check da luva. Ou algo do tipo. Já que o Siloq tem uma Max Head. Portanto, ele entende muito do mercado. A próxima skin aqui, Corta o Coração. Porque é uma Alpe Dragon Lore Souvenir. E essa daqui não vende por menos do que 250 mil reais. É o preço de mercado, mais ou menos, dessa skin hoje em dia, cara. Que dor no coração. Logo depois, temos uma segunda AWP. Que é uma Gangneer. Que se não tivesse nenhum adesivo. Eu já falaria que custaria quase 50 mil reais pelo float, né? Mas ainda tem esses adesivos do QNS Dourado. Isso daqui é caro. Não sei nem dizer quanto que vale essa AWP. Mas, com certeza, mais do que 50 mil. Aí, ele tinha também um M9 Safira, né? Uma faca que passa de 50 mil reais. Uma Karambit Casey Harden, né? De Minimal Wear Stat Track, cara. Por ser Stat Track, o preço dela vai lá nas alturas. E esse pattern é bem bonitinho. Esse pattern aqui de faca tá entre os 10 melhores patterns de Karambit Blue Jam. Somado ao fato dela ser Minimal Wear e Stat Track, cara. Essa daqui foi a maior perda do inventário dele. Em questão de valor, assim. Tá pau a pau realmente com a outra skin que eu acabei de ver. A Dragon Lore Souvenir. A gente pode dizer tranquilamente que a Dragon Lore Souvenir e a Karambit, juntas, chegam aí a meio milhão de reais, velho. É uma combinação muito louca que esse cara tinha no inventário dele. E perdeu, além de tudo, também essas skins aqui, ó. Lockfade. M4A1S Knight com adesivo do Fallen, na época da Luminosity Games. Isso aqui deve valer uma nota. Desert Eagle Blaze. Alga que rabara. Uma SG. E essa USP também foram roubados. Pelas minhas contas, um inventário que deve valer na casa de 700 mil reais, galera. Então, quase que um milhão de skins foram roubadas. Realmente, que tragédia, mano. Esses três itens, além de serem muito caros, foram muito bem escolhidos pelo antigo colecionador. Só que uma coisa é certa. Esses itens, eles são bem únicos. Essa Alpe Dragon Lore Souvenir, essa Karambit aqui, é única no mundo, tá? Em Stat Track. Então, possivelmente esses itens, se forem circulando por aí, de colecionador pra colecionador, um dia, quem sabe, não voltam para o dono original. Já que eles vão ficar marcados para sempre como itens que foram roubados. Bom, F total. A galera tá denunciando em massa esse perfil e tentando contactar a Valve. Eu não sei se eles vão tomar alguma atitude de, tipo assim, ressarcir os itens. Já que eles são contra isso, né? Eles não interferem, geralmente, né? Mas a gente viu aí, no meio do ano, o caso HFB, daquele chic árabe que conseguiu todas as skins de volta, né? Vamos ficar ligados, mas eu acho que essas skins aqui foram embora. Muito triste, mano, mas eu vim aqui só trazer a notícia pra vocês e também lembrar que é muito fácil ser escamado. Então, tome cuidado e vou deixar um vídeo indicado aí, dando algumas dicas básicas de como não tomar scan. No mais, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou!